Oi, eu sou Diniz Vieira e este é o desafio do Roponopono para a Loteria Abençoada em 30 dias. Todos os dias nós vamos repetir a oração do Roponopono, adaptado para uma possível crença limitante que nos impede de ganhar na loteria, de ter mais sorte na loteria e assim receber o dinheiro inesperado que tanto queremos. Esta meditação do Roponopono pode ser feita em qualquer horário, seja de manhã quando acorda, ao longo do dia ou à noite antes de dormir. Diferente da repetição padrão da oração 108 vezes, neste desafio dos 30 dias nós vamos buscar a reprogramação mental usando 11 repetições. Com isso vamos ativar a energia do número 11, que é o número do sinal positivo de que algo bom está para acontecer em nossa vida. Ao repetir 11 vezes, estaremos ativando a energia do número e acelerando os resultados 11 vezes mais. Eu te lembro que se você quiser ouvir as 30 orações que vamos usar neste exercício ao longo dos 30 dias, em um áudio para você ouvir durante toda a noite, você pode adquirir o acesso ao método alfa, o meu treinamento mental da lei da atração. Lá você vai encontrar as 30 orações em um áudio completo para você colocar para ouvir antes de dormir e assim dormindo, reprogramar a sua mente através da poderosa oração do Roponopono sem esforço, apenas deixando a sua mente subconsciente fazer o trabalho. E além deste áudio do Roponopono para a loteria, o método alfa, o meu treinamento mental, tem mais 30 outras meditações do Roponopono para você ouvir enquanto dorme e limpar outras áreas da sua vida. Você pode saber mais sobre o método alfa e como ter acesso ao meu treinamento por um preço especial clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. Para começar a oração de hoje, eu peço que você feche os seus olhos. Respire profundamente três vezes seguidas. Respire fundo agora. Segure o ar por alguns instantes. Então solte o ar lentamente. De novo, respire fundo agora. Segure o ar por alguns instantes. Então solte o ar lentamente. Agora comece a repetir esta afirmação para estimular a sua mente subconsciente no processo. Eu mereço ganhar na loteria. Eu sou digno de receber o grande prêmio da loteria. Um prêmio abençoado da loteria está chegando para mim. Agora pense num valor que você gostaria de receber através de um prêmio de loteria. Você pode dizer agora com a sua boca, por exemplo, 2 milhões, 5 milhões, 30 milhões, 50 milhões, o valor que você quiser. Agora confirme que você merece esse prêmio. Repita. Eu mereço ganhar na loteria. Eu sou digno de receber o grande prêmio da loteria. Um prêmio abençoado de loteria está chegando para mim. Vamos agora à oração de hoje. Neste trigésimo dia, repita junto comigo esta oração do Roponopono para a loteria. Sinto muito por demorar tanto a acreditar na minha sorte. Por favor, me perdoe por não confiar na minha sorte na loteria. Eu sou grato porque a sorte flui para dentro da minha casa. Deus, eu te amo por me abençoar com um prêmio de loteria que traz dinheiro abundante e felicidade extrema. Eu me abençoo como o ganhador do grande prêmio da loteria. Loteria, eu te amo. Loteria, eu te amo. Loteria, eu te amo. Sinto muito por demorar tanto a acreditar na minha sorte. Por favor, me perdoe por não confiar na minha sorte na loteria. Eu sou grato porque a sorte flui para dentro da minha casa. Deus, eu te amo por me abençoar com um prêmio de loteria que traz dinheiro abundante e felicidade extrema. Eu me abençoo como o ganhador do grande prêmio da loteria. Loteria, eu te amo. Loteria, eu te amo. Loteria, eu te amo. Sinto muito por demorar tanto a acreditar na minha sorte. Por favor, me perdoe por não confiar na minha sorte na loteria. Eu sou grato porque a sorte flui para dentro da minha casa. Deus, eu te amo por me abençoar com um prêmio de loteria que traz dinheiro abundante e felicidade extrema. Eu me abençoo como o ganhador do grande prêmio da loteria. Loteria, eu te amo. Loteria, eu te amo. Loteria, eu te amo. Sinto muito por demorar tanto a acreditar na minha sorte. Por favor, me perdoe por não confiar na minha sorte na loteria. Eu sou grato porque a sorte flui para dentro da minha casa. Deus, eu te amo por me abençoar com um prêmio de loteria que traz dinheiro abundante e felicidade extrema. Eu me abençoo como o ganhador do grande prêmio da loteria. Loteria, eu te amo. Loteria, eu te amo. Loteria, eu te amo. Sinto muito por demorar tanto a acreditar na minha sorte. Por favor, me perdoe por não confiar na minha sorte na loteria. Eu sou grato porque a sorte flui para dentro da minha casa. Deus, eu te amo por me abençoar com um prêmio de loteria que traz dinheiro abundante e felicidade extrema. Eu me abençoo como o ganhador do grande prêmio da loteria. Loteria, eu te amo. Loteria, eu te amo. Loteria, eu te amo. Sinto muito por demorar tanto a acreditar na minha sorte. Por favor, me perdoe por não confiar na minha sorte na loteria. Eu sou grato porque a sorte flui para dentro da minha casa. Deus, eu te amo por me abençoar com um prêmio de loteria que traz dinheiro abundante e felicidade extrema. Eu me abençoo como o ganhador do grande prêmio da loteria. Loteria, eu te amo. Loteria, eu te amo. Loteria, eu te amo. Sinto muito por demorar tanto a acreditar na minha sorte. Por favor, me perdoe por não confiar na minha sorte na loteria. Eu sou grato porque a sorte flui para dentro da minha casa. Deus, eu te amo por me abençoar com um prêmio de loteria que traz dinheiro abundante e felicidade extrema. Eu me abençoo como o ganhador do grande prêmio da loteria. Loteria, eu te amo. Loteria, eu te amo. Loteria, eu te amo. Sinto muito por demorar tanto a acreditar na minha sorte. Por favor, me perdoe por não confiar na minha sorte na loteria. Eu sou grato porque a sorte flui para dentro da minha casa. Deus, eu te amo por me abençoar com um prêmio de loteria que traz dinheiro abundante e felicidade extrema. Eu me abençoo como o ganhador do grande prêmio da loteria. Loteria, eu te amo. Loteria, eu te amo. Loteria, eu te amo. Sinto muito por demorar tanto a acreditar na minha sorte. Por favor, me perdoe por não confiar na minha sorte na loteria. Eu sou grato porque a sorte flui para dentro da minha casa. Deus, eu te amo por me abençoar com um prêmio de loteria que traz dinheiro abundante e felicidade extrema. Eu me abençoo como o ganhador do grande prêmio da loteria. Loteria, eu te amo. Loteria, eu te amo. Loteria, eu te amo. Sinto muito por demorar tanto a acreditar na minha sorte. Por favor, me perdoe por não confiar na minha sorte na loteria. Eu sou grato porque a sorte flui para dentro da minha casa. Deus, eu te amo por me abençoar com um prêmio de loteria que traz dinheiro abundante e felicidade extrema. Eu me abençoar com um prêmio de loteria. Eu me abençoo como o ganhador do grande prêmio da loteria. Loteria, eu te amo. Loteria, eu te amo. Loteria, eu te amo. Sinto muito por demorar tanto a acreditar na minha sorte. Por favor, me perdoe por não confiar na minha sorte na loteria. Eu sou grato porque a sorte flui para dentro da minha casa. Deus, eu te amo por me abençoar com um prêmio de loteria que traz dinheiro abundante e felicidade extrema. Eu me abençoo como o ganhador do grande prêmio da loteria. Loteria, eu te amo. 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 Pronto, encerramos aqui o nosso desafio da limpeza de memórias negativas sobre sorte na loteria. Eu tenho certeza que a partir de agora, o grande prêmio pode chegar, porque é seu direito ganhar na loteria, receber dinheiro inesperado e manifestar uma vida de riqueza. Tome posse agora. Eu sou o Diniz Vieira e que o universo conspire em seu favor. Eu sou o Diniz Vieira e que o universo conspire em seu favor.